Fala pessoal, meu nome é Glauber Oliveira do Caravelos e do Dark Avenger e você está assistindo Cultura Metal. Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E continuando a saga de entrevistas realizadas por este canal, a entrevista de hoje é com Glauber Oliveira, guitarrista e produtor musical. E para quem não conhece o Glauber Oliveira, ele participou como guitarrista e como compositor ativamente no álbum do Dark Avenger, o celebrado álbum The Beloved Bones. Além da participação do Glauber Oliveira neste álbum, ele agora está com a banda Caravelos, do qual desempenha um excelente papel na linha de prog metal. E o Caravelos já tem alguns CDs lançados, tais como este aqui, que é o Knowledge Machine, excelente trampo. E também com este aqui, o Lighthouse and Sheds, do Caravelos. E se você não conhece o excelente trabalho desempenhado pelo Glauber Oliveira, vai ter a oportunidade de conhecer agora através desta entrevista. O canal e a equipe Cultura Metal gostaria de agradecer humildemente ao Glauber Oliveira, que resolveu colaborar conosco nesta entrevista. Muito obrigado Glauber Oliveira, e com vocês vamos sem mais delongas à entrevista. Valeu! Bom, o Caravelos é uma banda que surgiu em 2002, começou como um projeto de estúdio, onde eu reuni alguns amigos e querendo lançar um material autoral, compor músicas próprias dentro desse segmento do heavy metal. E é uma brincadeira que começou há 18 anos atrás e continua até hoje. Na verdade, é um trabalho árduo, levado muito a sério. Dois álbuns lançados, shows importantes, esses álbuns lançados mundo afora, Japão, Europa, América do Norte. E estamos prestes a lançar o terceiro álbum agora, o Intermundos. E estamos ansiosos para que todos vocês possam conferir, porque está incrível. A inspiração para o nome Caravelos veio, se deu, por conta da leitura de um livro, na verdade, uma obra famosíssima, Os Lusíadas de Camões, eu estava lendo na época, e inspirou não só o nome, como também o lema, Por mares nunca antes navegados, nós navegaremos, e se mais mundos existirem, nós encontraremos. Esse é o lema do Caravelos, inspirado na obra de Camões. Eu queria que esse nome também, quando um gringo, uma milha especializada estrangeira, lesse esse nome, ele soasse meio em português. Então, eu peguei a palavra inglesa Caravel, Caravelas, Caravelos, seria algo assim, não se traduz, mas seria algo assim, então, Caravelas, soando meio aportuguesado, vamos dizer assim. Então, a ideia realmente do nome partiu disso. Eu sou um músico que sou influenciado pela música brasileira, principalmente, porque o meu início se deu dentro da música popular, talvez a minha história dentro do heavy metal seja um pouco diferente da maioria dos músicos, porque eu não comecei dentro do rock, comecei dentro da música popular, então, eu cresci em meio a reuniões de família, onde nessas rodas, nessas serestas, se tocava música popular brasileira, né? Então, eu cresci ouvindo banda de power corda, quinteto armorial, então, muita coisa regional também. E aí, a partir do início da adolescência, foi que realmente chegou essa coisa forte, né? Da guitarra, o Malmsteen, né? Live Budokan, que virou a minha cabeça do avesso, né? E aí, tudo começou dentro do som pesado. E eu, na verdade, eu agreguei uma coisa à outra. Então, assim, é difícil falar uma coisa só, poucos nomes que, vamos dizer assim, seriam basilares, assim, de influência pra mim. É muito difícil falar dessa forma. Eu acho que, vamos dizer assim, esteticamente, vamos dizer assim, por estilos, assim, sem dizer nomes específicos, eu acho que o rock e a música popular brasileira, né? E todos esses grandes nomes que fazem parte desses dois segmentos, foram influência importante pra mim. Sim, eu sou produtor musical, né? Eu me formei nisso, né? Eu tenho graduação na área, pós-graduação na área. Realmente, eu caminhei pra trabalhar com áudio, né? Isso foi sempre o meu desejo, com áudio e música, né? E hoje eu sou um profissional, eu vivo do áudio e da música. Mas, dentro do ramo da produção, eu confesso que produzir bandas não tenha se tornado, realmente, o, vamos dizer assim, o eixo principal, vamos dizer assim, da minha carreira, né? O mercado publicitário e até cinematográfico me puxou muito mais, né? E dentro do heavy metal, eu sou um produtor, mas que atua muito pra produzir as minhas coisas, assim. Antigamente, era bem complicado, porque a gente tinha as estruturas, né? Tinham alguns grandes estúdios, né? Um custo elevado, mas você tinha a mão de obra. Então, mesmo as vezes que você tivesse a grana pra pagar aquela produção num estúdio, a mão de obra não era especializada pra se produzir heavy metal no Brasil. Hoje, sim, a gente tem já alguns nomes, algumas pessoas que conseguem produzir material, né? Música num nível gringo, assim, vamos dizer assim, né? Quando a gente antigamente falava, não, tá nível gringo, né? Hoje a gente talvez nem use mais esse termo, né? De alto nível, né? A gente consegue fazer coisas em alto nível também, em pé de igualdade. Talvez não, vamos dizer assim, não tenha uma quantidade de produtores ainda especializados, tanto quanto em países como Estados Unidos, Alemanha e até na Europa, em outros países também como Suécia, Holanda, que são países também que despontaram, né? Dinamarca, né? Com outros grandes nomes da produção, né? Mas o Brasil tem já algumas pessoas que conseguem produzir isso, né? Em alto nível, sim. Música 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 Então, a pandemia afetou a agenda de shows de caravelos, né? A gente tinha um show importante no Abril pro Rock, né? Agora, há dois meses atrás, mas, infelizmente, por conta da pandemia, tanto esse show como outros que já estavam praticamente fechados, a gente teve que adiar um pouco, né? Mas eu acho que o correto agora é seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, é todo mundo se proteger, né? Ficar em casa e esperar tudo isso passar e que a gente possa estar junto, aí, tanto no Festival Abril pro Rock, que a banda continua confirmada, quanto nos outros shows. Em breve a gente possa estar junto, celebrando, aí. Por enquanto, não há uma previsão, porque o cenário ainda é muito... é... imprevisível, né? A gente não tem como dizer o que é que vai acontecer. O que a gente pode fazer é colaborar, né? da nossa forma, esperar tudo isso passar e em breve a gente vai poder estar junto, aí, nos palcos. Tchau, 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 tchau! Bom, eu sou natural de Recife, Pernambuco, né? E moro em Brasília há quase 10 anos. Eu observo que nas duas cidades, várias bandas foram surgindo, né? Mas o interessante e o preocupante é que tanto em Recife quanto em Brasília, eu percebo que os espaços e as oportunidades para essas bandas novas poderem mostrar o seu trabalho, né? Eles têm se tornado cada vez mais inacessíveis, né? Mais escassos, o que é uma pena, né? Então, eu espero que esse cenário, ele mude, né? E que essas bandas novas, tanto as novas quanto as que já vêm na estrada, trazendo também conteúdo novo, mostrando novos trabalhos, possam ter seu espaço, né? E possam mostrar o seu trabalho em casas de show, com estrutura legal. Eu percebo que... Tudo bem, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo, né? Tanto para o trabalho autoral quanto o cover, mas eu observo hoje que tem muita gente que sai à noite e ir atrás de uma banda cover, de alguma outra banda famosa, quando poderia também dar uma chancezinha, né? Assim, tipo, não hoje eu vou conhecer ali três bandas novas, quatro bandas novas, um festival que vai ter ali, né? São pessoas que estão se esforçando, compõem o material, investem em grana e tempo para produzir um CD, né? Eu acho que... E são as bandas que podem ser o novo Metallica, o novo Iron Maiden, talvez não na mesma proporção, mas com um trabalho honesto, um trabalho digno, a renovação era necessária, mas a renovação era só se dar dentro de um cenário onde as bandas possam minimamente se manter. Então, eu torço para que essa realidade mude e que as bandas possam ter o seu lugar ao sol. O Mário foi um presente mesmo do universo para mim, porque eu tinha acabado de chegar em Brasília, não conhecia ninguém, e o Mário foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa que eu tive contato. E de imediato a gente viu que a gente tinha um pensamento muito semelhante, a gente pensava muito igual, né? E logo surgiu esse desejo de trabalhar junto, fazer alguma coisa junto. Na época ele estava reformulando o Harlequin, que era uma banda que ele tinha de thrash metal, um sinfônico. E eu comecei, junto com ele, a compor o que seria o segundo disco do Harlequin. Depois de um tempo, ele me convidou para fazer parte do Dark Avenger, e aí a gente deu uma parada no Harlequin e juntou todas as forças para um novo disco do Dark Avenger, que culminou com a produção do The Beloved Bones, que é um disco super aclamado, um disco que passou muito tempo como um dos mais vendidos, por exemplo, na Die Hard, que é uma das principais lojas de discos do Brasil. A gente passou, logo no mês de lançamento, acho que a gente passou um mês em primeiro lugar, na frente de nomes nacionais e internacionais. Foi um disco muito bem avaliado, muito bem falado. Eu acho que foi um disco que fechou com chave de ouro, uma discografia respeitada, né? Que o Dark Avenger construiu ao longo da história dele. Uma banda que tem um legado respeitável, vamos dizer assim, dentro do cenário. nacional e até fora também, né? E o Mário, cara, assim, depois do que aconteceu, assim, é impossível, ao meu ponto de vista, substituir ele com alguma outra pessoa, porque o Mário era um cara muito peculiar, cara. O Mário, várias vezes ele chegou pra mim, várias vezes não, algumas vezes ele chegou pra mim perguntando, ele me chamava de Graubão. Graubão, cara, eu tô pensando em fazer um CD solo, um CD solo, o que é que você acha? Eu falava assim, Mário, você tem uma coisa, cara, que poucas pessoas têm, né? Você tem uma banda, você tem uma banda, e que essa banda, quando ela é citada, o primeiro nome que vem à cabeça dessas pessoas é o seu. Então, é o Mário Linhares do Dark Avenger. Ou é o Dark Avenger do Mário Linhares, né? E tem muitos músicos que não têm esse vínculo tão forte como o que você tem, né? Então, na realidade, o Dark Avenger, na realidade, na realidade, o Dark Avenger sempre foi o Mário, e o Mário foi o Dark Avenger, né? É a essência, né? A alma do Dark Avenger, né? Eu acho que qualquer coisa nesse sentido, assim, de uma outra pessoa seria uma homenagem, mas não seria mais o Dark Avenger, né? Isso é um ponto de vista meu, assim, né? Enfim, eu acho que, como eu disse, existe um legado gigante e respeitável, né? A banda deixa um legado muito importante para o heavy metal nacional e internacional, né? E é isso. Eu acho que para os fãs fica isso. E a lembrança de um grande talento, uma grande pessoa, um grande ser humano que passou aqui entre nós e deixou uma história bonita, né? Para ser lembrada e ser contada. O que é isso? O Nause Machine foi um disco super bem criticado, super aclamado, considerado por muitos como um dos grandes discos do metal nacional brasileiro, né? modesta parte eu também assim o considero, né? É um disco muito especial e para a banda é um disco que levantou o sarrafo, né? Colocou a banda num outro patamar, né? Em termos de composição, dos arranjos, nível técnico, né? Eu acho que é um disco que estabeleceu também um padrão, né? O estilo do Caravelos foi consolidado nesse disco, né? Dessa coisa de unir a música progressiva com a música brasileira e ainda trazendo elementos da World Music. Então, é um disco realmente que é divisor de águas na história da banda. Uma vez fechado o ciclo do Knowledge Machine, né? Então, o lançamento do disco e a série de shows que a gente fez após esse lançamento, alguns outros planos profissionais eles precisaram ser colocados em linha de produção, né? Era, vamos dizer assim, era a vez, né? Era a bola da vez, né? Então, assim, eu tinha um desejo muito grande de ter um nível superior na minha área, né? E eu precisava de tempo para me dedicar a isso, né? Então, na verdade, o que aconteceu é que, profissionalmente, eu precisei trilhar um outro caminho e aí eu precisei colocar o Caravelos um pouco no estaleiro para que eu pudesse avançar também nesse meu outro lado profissional. Então, eu me formei em produção fonográfica, eu sou um produtor fonográfico formado, depois eu me pós-graduei. Comecei também a trabalhar fortemente no mercado publicitário como compositor e arranjador de trilhas sonoras, né? Então, de 2010, né? Foi o ano que foi lançado em Knowledge Machine até 2013, né? Foi um tempo dedicado à academia e a esse outro universo da indústria fonográfica que é a do mercado publicitário e cinematográfico. Foi onde eu atuei e foi de grande valia porque eu adquiri muita experiência nesse período, né? Em 2013, por motivos profissionais, eu vim para Brasília, onde eu estou até hoje, onde eu resido até hoje quase 10 anos, né? E ingressei no Hardwick e em seguida no Dark Avenger, né? Então, se iniciou um novo ciclo, né? Dessa vez, dentro do Dark Avenger e a gente fez um grande disco, né? O Devil Over the Bones, né? Que exigiu muito esforço, muito empenho e não haveria como paralelamente iniciar um trabalho do terceiro disco do Caravelos, tendo um álbum como o Devil Over the Bones a ser produzido, né? Então, em 2017, no final de 2017, com o falecimento do Mário, né? Quando entrou o ano 2018, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer musicalmente, né? E aí, o trabalho, o projeto do novo álbum do Caravelos, ele veio para a linha de produção, né? Seria algo que aconteceria no segundo semestre de 2018, quando eu voltasse da turnê europeia com o Dark Avenger, né? Mas, eu antecipei em torno de seis meses por conta da partida do Mário, né? E da mudança de planejamento para aquele ano. Então, esse lag entre 2010 até então, ele se dá por conta disso, né? Por conta de um... de novos ális que precisaram ser tomados, né? E seguidos profissionalmente dentro da minha vida, né? E na vida dos outros membros também. O Daniel, ele trabalhou fortemente dentro desse universo como músico Sideman, acompanhando vários artistas pelo Brasil, também como produtor, começou a produzir artistas. Então, assim, profissionalmente, eu acho que foi um respiro, né? Para todo mundo beber e buscar novas fontes, né? E aprender também através de outros caminhos, né? poder agregar experiência para si. Eu acho que foi um tempo bom, um tempo que eu particularmente aprendi muito, né? E hoje eu posso usufruir isso nas produções que eu realizo, que eu faço, inclusive, na produção do terceiro álbum do Caravellos, que é o Intermundos, que é esse disco que a gente está produzindo, que eu estou produzindo agora. É um disco muito especial, né? É um disco onde o Caravellos ele soa mais pesado do que nunca, né? Isso é uma característica do Caravellos, que a cada álbum ele traz algo novo, algo diferente. O álbum, de um álbum para o outro a banda não se repete, né? O Lighthouse and Shed foi um álbum, é um álbum que é um compêndio de várias composições do início da carreira da banda até 2007. Então, a banda, ela tem uma sonoridade bem na linha do power metal, né? Porque a banda surgiu naquele boom do power metal melódico no Brasil, né? E foi registrado isso no Lighthouse and Shed. Três anos depois foi lançado o Knowledge Machine, que era um disco onde a banda tecnicamente quis colocar, estabelecer um novo patamar, levantar o sarrafo e fazer um super disco tecnicamente exuberante, né? Estabelecendo um padrão dentro da banda, né? Então, agregando também essa coisa da latinidade da música brasileira com o metal progressivo e considerado por muitos o grande disco da banda, né? Dos dois lançados. E agora, o Intermundos, que é um álbum que traz a sua originalidade em relação à discografia da banda, né? Um disco que traz guitarras sete cordas, né? Que o Caravelos nunca utilizou, né? Com afinações mais baixas, né? E que traz mais fortemente ainda essa coisa da música brasileira unida ao metal progressivo. Então, podem aguardar porque o Intermundos é um disco muito especial para a banda. Traz um conceito também. É a primeira vez que o Caravelos traz um conceito, uma história que é contada do início ao fim, né? Relatando uma história que acontece numa vila mítica, numa vila fantasiosa no Nordeste do Brasil contando uma história belíssima com a sonoridade muito própria e particular necessária para contar esse tipo de história num ambiente onde essa história acontece. Então, a gente está muito ansioso para que todos vocês possam conferir o Intermundos. Bom, se você quiser merchandising oficial da banda e também contatar a banda para shows, entrarem em contato por favor através do caravelosofficial arroba gmail.com caravelosofficial com dois Fs arroba gmail.com Queria mandar um abraço aqui para todo mundo que acompanha o Cultura Metal assim também como para a equipe essa equipe incrível liderada e capitaneada pelo José Antunes que abre espaço para as bandas nacionais poderem falar um pouco dos seus trabalhos e do que vem fazendo em prol do Heavy Metal no Brasil. Pessoal, um forte abraço sigam o Caravelos no Instagram arroba caravelos no Facebook também e fiquem ligados porque tem um super álbum vindo aí o Intermundos a gente se vê